Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Graças a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios fala a respeito dos profetas, né? E a respeito dos profetas, dois ou três falem e o resto seja julgado. O espírito do profeta tem que ser provado. Mas nunca devemos aceitar qualquer tipo de profecia, revelação ou coisas ditas dentro das igrejas, né? Nas reuniões, nas congregações, como sendo algo de Deus antes de prová-lo. Nós temos a fé no Salvador, sabemos os dons espirituais que ele dá conforme a necessidade do corpo, né? Alguns foram dados dons de profecia, outros dados dons de mestre para o ensino, outros dados dons de falar em línguas, outros dons de discernimento de espírito e etc. São vários os dons que são concedidos à igreja de Deus para a sua própria edificação, edificação do corpo. Mas a profecia em si é considerada como um dos dons mais importantes, né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos perseguir o don de profetizar. No entanto, nós devemos ter muito cuidado, porque uma vez que esse dom de profecia, que é o dom de profetizar, que é falar a respeito das coisas de Deus, ele também pode ser utilizado, um falso dom pode ser utilizado para trazer enganos no meio do povo de Deus. Então também pode ser perigoso caso não seja trazido da parte de Deus. E por isso nós precisamos conhecer inteiramente a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque utilizando meias verdades, muitas vezes as pessoas fazem narrativas para criar uma ilusão de verdade, mas que não é uma verdade, ela cria uma falsa ilusão de algo, colocando como verdade que não é. São ensinos errôneos. Quando a gente se conhece a palavra de Deus, nós conseguimos discernir, né? A gente consegue discernir o que a palavra de Deus diz e o que a pessoa está falando, dizendo ser da parte de Deus. Muitas igrejas aí, muitos movimentos são formados dessa forma, não é de agora e nem é do século passado, que isso começou desde a própria igreja cristã, né? O Satanás plantou o joio ali no meio dos verdadeiros crentes, nos salvos, né? Satanás plantou o joio, Jesus já falou a respeito disso. E dentro das nossas próprias igrejas que nós congregamos, de qualquer denominação que seja, vai surgir esse tipo de coisa. E o crente tem que ter o discernimento de Deus para saber se aquilo é ou não, de Deus se aplica na sua vida. Eu vou contar uma situação que aconteceu, né? Que eu vivenciei mais jovem, um pouquinho mais jovem. Na nossa denominação, na qual nós congregávamos, eu, minha mãe, minha família, meu pai, começou a surgir um movimento de oração, né? Encabeçado por algumas mulheres que, aparentemente, muito espirituais, né? Não vou fazer o julgamento do íntimo da pessoa, porque desrespeita a Deus, mas elas tinham umas vestimentas até diferenciadas das demais. E nós prezávamos por alguns usos de costumes, né? A igreja, mas elas eram exageradas. No sentido de que elas estavam demonstrando ali uma santidade, né? Tudo bem, isso é da conduta de cada um, mas elas não estavam sendo orientadas quanto a isso, e nós entendemos, sempre entendemos que não é por vestir, nem por comer, ou se abster de qualquer coisa que a pessoa vá ter a santidade. É por uma obra de Deus, né? Mas, pelo fato de elas estarem ali naquele movimento de oração, logo surgiu uma questão de ser trazida no meio delas revelações, né? Dizendo que se traga direto de Deus, e logo, a congregação achando muito estranho aqui, a maioria das pessoas, e também os pastores da igreja e todo o ministério, né? O povo governando da igreja, os homens, os presbíteros, né? Achando estranho. Então, a primeira atitude que foi tomada, né? Foi ela ser chamada numa conversa com a liderança da igreja, o pastor, devido a esses problemas, né? De tanta profecia, de tanto... Começou a colocar costumes e alguns ensinamentos que não faziam parte da ortodoxia doutrinária, a qual nós já conhecíamos. Tudo é feito com zelo e ordem nas coisas de Deus, né? Porque, senão, o satanás começa a utilizar uma pessoa, e se não tiver discernimento, se deixar a vontade, ele puxa ali uma apontativa. Sei que isso encaminhou-se para... O pastor tendo que juntar o ministério, né? E não é o pastor que disciplina a igreja, mas o pastor teve que apresentar isso e pedir autorização para a igreja para disciplinar a irmã, devido a ela estar trazendo os enganos. Um dos enganos foi que as crentes da igreja, que ela falou que Deus tinha revelado a ela, que Deus tinha mostrado qual seria o vestido para as mulheres se prepararem para o arrebatamento. Então, eram aquelas batas enormes que ela fazia, parecido com o Menonita. E isso foi rejeitado totalmente, porque isso não existe, né? A doutrina apostólica é que as mulheres, também os homens, mas principalmente as mulheres prezem, ela desse a supor dor, né? Como convém às servas santas de Deus. Sem sensualidade, sem exibir o corpo, isso não é o motivo. Mas, tendo em vista isso, elas foram cortadas na comunhão da igreja. E, devido a tudo isso, elas acabaram saindo da igreja, porque não aceitaram a correção, né? A disciplina preferiram acreditar naquelas falsas mensagens, né? Traga não sei por quem, espíritos enganosos. E fundou uma seita. Uma seita que eu digo porque ela, junto com as outras mulheres da igreja, só vestia aquele padrão de vestido, com os cortes sendo feitos por uma pessoa específica, a sandália também era do mesmo modelo, só alterava a cor. Então, ela criou algo, ela colocou algo que não existe na palavra de Deus. A igreja discerniu porque tinha o Espírito Santo de Deus atuando. Mas, caso não tenha, ela poderia convencer ela muito, como convenceu algumas pessoas do meio dela, né? E, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as questões de profecias, né? Revelações, tudo nós temos que comparar com a palavra de Deus. E, sabendo que a plenitude da revelação está na própria Bíblia, na palavra de Deus. Tudo que vem de fora, que não seja confirmado pela própria palavra de Deus, ela jamais pode dar origem a doutrinas, muito menos ensinamentos qualquer, que não sejam ensinamentos apostólicos ou dos profetas, como nós já sabemos que está no cano de Bíblia. Então, nessas questões aí, nós temos que ter muito cuidado com as profecias, né? As profecias e os profetas, eles fiquem sujeitos à igreja no julgamento. Se a igreja e as pessoas tiverem cuidado, se não for pelo emocionalismo, e tiver cuidado de julgar, você vai discernir o falso profeta do verdadeiro. E o nosso objetivo na casa de Deus não é ir atrás de profetas, profecias, revelamentos, profetadas, revelações. Não, a gente vai lá porque nós queremos aprender mais da palavra de Deus, o qual será pregado ali e será instituído através de uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo para nos instruir na palavra de Deus. Todos nós nos alimentamos, alimentarmos da palavra de Deus. Agora, novas doutrinas, novos costumes, coisas estranhas ao Evangelho, revelações, tudo isso tem que ser rejeitado.